Macombaria, 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 Macombaria Seu Zé, quando vem lá da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem lá da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Seu Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Seu Zé, quando vem lá da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem lá da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Seu Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Salve a malandragem!